Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora a primeira edição do NH ao vivo, nesta quarta-feira, 16 de outubro. Essa é uma proposta inovadora e histórica do Grupo Sinus. A partir de hoje, você tem mais uma alternativa para ficar por dentro das principais notícias daqui da região, que são destaque na edição impressa e no site do jornal NH, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da tarde. Então, vamos às notícias. Superlotação, falta de higiene e de agentes penitenciários são algumas das dificuldades enfrentadas pelo Instituto Penal de Novo Hamburgo. Os problemas estruturais motivaram, inclusive, a interdição de um dos pavilhões. A equipe de reportagem do jornal NH esteve no local e acompanhou a visita mensal feita pelo Conselho da Comunidade do Instituto Penal e pela Vara de Execução Criminal de Novo Hamburgo. Acompanhe o resultado desta avaliação na reportagem de João Linden. O Instituto Penal de Novo Hamburgo passa por diversos problemas estruturais e organizacionais. Superlotação, falta de higiene e fiscalização são apenas algumas das dificuldades evidenciadas pela visita mensal feita pelo Conselho da Comunidade do Instituto Penal e a Vara de Execuções Criminais Regional de Novo Hamburgo. Problemas na parte hidráulica e elétrica também preocupam, assim como a falta de agentes penitenciários para atuar no presídio. Estamos aqui na frente do presídio de Novo Hamburgo, onde vamos conversar com a juiz de execução criminal da cidade, doutora Vera Letícia Stein, que vai contar um pouco de como é que foi essa visita que vocês fazem mensalmente, como é que foi a visita realizada neste mês de outubro. Essa visita é realizada mensalmente pela fiscalização das casas prisionais, para que se verifique qual é a situação da casa relativamente à parte hidráulica, parte elétrica, a parte de estrutura da casa, efetivamente. Lembrando que nós temos um pavilhão dessa casa prisional que está interditado, que é o pavilhão C, que depende de reformas, porque está com o telhado em mau estado, e várias coisas têm que ser feitas nesse pavilhão, que não permite mais que apenados permaneçam ali, porque até é possível que eles saiam pelo telhado para eventualmente cometer novos delitos. No geral, como é que é a avaliação da senhora sobre o estado do presídio de Novo Hamburgo? Olha, o estado não é bom, porque agora recentemente foi feita uma desintetização, desratização da casa, existe um problema de coleta de lixo, até na frente da casa vocês podem registrar depois que tem que haver uma coleta adequada, um local para a colocação desse lixo, o que eu acredito que também gere problemas para a vizinhança, porque isso gera ratos, gera bichos, ainda mais agora que nós estamos chegando no verão, isso tem que ser feito, a prefeitura tem que dar esse atendimento à casa, principalmente com relação à coleta do lixo, que eu acho que isso é importante, não só para a casa prisional, mas também para a vizinhança, para a redondeza. E o importante também é que sejam feitos os reparos hidráulicos, elétricos na casa, para que ela tenha condições de abrigar de uma melhor forma os apenados que vêm para essa casa prisional. Essas foram as maiores dificuldades que a senhora encontrou, a limpeza, a parte hidráulica e elétrica. E também a parte de falta de efetivo da SUSEP para a manutenção e fiscalização da casa. Tem que haver um maior efetivo do que simplesmente 14 agentes da SUSEP que estão lotados nesta casa prisional, e tendo em vista que os 14 não podem estar trabalhando todo o tempo, existe um plantão, que é em torno de 5 agentes, para a contenção de mais de 70 penais. Apesar da declaração da juíza da Vara de Execução Criminal de Novo Hamburgo ter afirmado na reportagem que existe acúmulo de lixo do lado de fora do Instituto Penal, a diretoria de limpeza urbana da prefeitura informou que o recolhimento é diário e que não há nenhum tipo de problema. Um homem de 24 anos agrediu a companheira de 16 anos com uma cadeira na cabeça em Montenegro. A jovem está grávida de seis meses. O companheiro foi preso em flagrante pela Polícia Civil da cidade. O caso foi registrado nesta quarta-feira. Conforme informações da polícia, o homem também havia agredido a companheira no domingo. E ainda ameaçou ela dentro da delegacia. A garota foi levada para o hospital municipal, medicada e liberada. O acusado foi autuado em flagrante por violência doméstica e ameaça. Ele foi encaminhado para a penitenciária modulada de Montenegro. O delegado destacou que o rapaz tem antecedentes por violência doméstica e roubo e que na ocasião não estava sob efeito de drogas ou álcool. E se você utiliza a BR-116, preste atenção. Em função das obras do viaduto em Sapucaia do Sul, o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, o DENIT, informou que vai haver um novo bloqueio na rodovia. A intervenção será feita entre 1 e 5 horas da madrugada deste domingo, dia 20. O trânsito vai ficar interrompido nos dois sentidos. Isso porque neste período vai ocorrer a primeira etapa de demolição da passarela de concreto que prejudica o andamento das obras. No lugar, já está montada uma estrutura provisória que garante a travessia segura dos pedestres para o outro lado da BR-116. Para os motoristas, o DENIT informou por meio de um comunicado que a área será sinalizada, indicando o desvio correto a ser feito nos dois sentidos da rodovia. Fique atento. E falando em trânsito, nesta quinta-feira, a partir das 11h30 da manhã, as obras de substituição da rede de água e esgoto da Comusa em Novo Hamburgo podem interferir no tráfego de veículos entre a RS-239 e a rua Marques de Souza, no bairro São José. Os motoristas que precisam utilizar a via devem ficar atentos para possíveis desvios no trecho. E na noite desta quarta-feira, o Inter e o Grêmio entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional segue em busca do G4, desta vez na disputa contra o Santos na Vila Belmiro. Já o tricolor precisa vencer o adversário de hoje, o Corinthians, para recuperar a vice-liderança e assim diminuir a diferença de pontos para o líder, o Cruzeiro. O jogo vai ser daqui a pouquinho, a poucas horas, às 21h50, na Arena, em Porto Alegre. E aqui na região, a equipe do Novo Hamburgo jogou, nesta tarde, contra o Cruzeiro de Porto Alegre pela Copa Metropolitana. O resultado da partida ficou em 1x0 para o Novo Hamburgo, que já garantiu vaga na final deste campeonato. Ainda neste domingo, Noia volta a campo para fazer a primeira partida da disputa do título da Copa Willis-São Vito contra o São José, no Estádio Passo da Areia, em Porto Alegre. Bem, e a primeira edição do NH ao vivo de hoje fica por aqui. Continue informado com as notícias da sua região, do Brasil e do mundo, na edição impressa e no site do Jornal NH. E participe! Acesse também o facebook.com.brjornalnh e no twitter.com.brjornalnh. Faça sugestões e comentários nas redes sociais. Então, até amanhã! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri